E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, sejam todos bem-vindos ao canal Releitura para mais um vídeo da série Será que esse produto presta? Dessa vez com o kit de teclado e mouse sem fio, ou wireless, como você preferir chamar, da Multilaser, modelo TC183, que tem escrito aqui atrás, TC183. No vídeo de hoje, então, eu vou mostrar para vocês o unboxing, vou fazer os testes dele no meu PC e também nos aparelhos de TV que eu tenho para tentar tirar todas as suas dúvidas. Se você tem interesse nesse produto, continua com a gente até o final e já vamos ver logo o unboxing. Bora lá! Bem, pessoal, vamos fazer o unboxing aqui do kit de teclado e mouse sem fio da Multilaser, né? Três anos de garantia, teclado compacta, todas as funções multimídia e o mouse de 1000 DPI. Fala que é de alta precisão, mas é o mouse simples, né? Não é indicado para você jogar no seu PC nem nada disso. Como a caixa é muito grande, eu estou deixando assim de lado. Aqui atrás fala que a tecnologia é de 2.4 GHz, permite um alcance de até 10 metros de distância, 14 teclas de atalho, acesso rápido ao e-mail, multimídia e outros, né? Mas aí é com aquela função provavelmente FN, né? Tecla de função, compatibilidade Windows, alimentação, uma pilha A, aí vem aqui, ó, pilhas não inclusas. Ou seja, eu vou ter que sair para comprar uma pilha para testar o mouse aqui e o teclado, vai, que sacanagem. O teclado já é modelo ABNT 32 com as dimensões 39 por 12 por 3 centímetros. Peso 450, 450 não, 405 gramas. O mouse tem as dimensões de 10 por 65 por 38 centímetros? 65? Eu acho que é 6,5 por 3,8, né? Porque 38 centímetros está errado, hein, Multilaser. Pô, 52 gramas. Aí vem o teclado, o mouse sem fio, o receptor USB e um guia rápido. Vamos abrir aqui e eu vou ter que sair para comprar pilhas porque eu não tenho essas pilhas aqui disponíveis. Caraca, Multilaser, pilhas não inclusas é sacanagem. Ele vem com um manualzinho aqui, ensinando a provavelmente trocar as pilhas. Então, se você for comprar esse teclado na internet, já lembre-se que você tem que comprar as pilhas. Ele é bem mais pesado do que o outro da Logitech que eu testei aqui no canal. Os botões dele me parecem decentes, né? Legal de apertar. Ele é bem apertado, né? Você vê que o teclado não tem espaço nem para tu respirar o dedo. Mas, assim, também não é ruim, né? Aqui é onde coloca a pilha, velho. Eu acho que sim, né? Eu não queria olhar o manual, mas parece que eu vou ter que olhar o manual. Vai para cá, ó. Uma pilha só. O teclado, ó, não é pilha AAA. É pilha AAA, né? Aquelas pilhas normais, ó. Então, não sei se estava errado, mas eu acho que dessa pilha aqui eu tenho. Então, deixa eu botar ele aqui. Vamos ver o mouse. Mousezinho Multilaser. Olha aí, ó. Aqui é o receptor, ó. De 2,4 GHz. O mouse é pequenininho, né? Como se esperaria desse kit. E aqui tem o local da pilha. Que é AA também. Ué, será que eu li errado, velho? Eu não duvido, né? Bora olhar aqui se eu não li errado. É legal porque tem um lugar, né? Para deixar o receptor aqui, ó, guardado, ó. Espera aí, deixa eu ver se eu li errado, velho. Não é possível porque eu viajo. Ah, não tem mais nada embaixo, tá, pessoal? Que eu viajei desse jeito. Quer dizer, é possível. Pilhas AA. É AA mesmo, pessoal. Eu fui burro. Ainda bem que eu não fui comprar antes, né? Porque senão ele ia comprar errado. Então você precisa de duas pilhas. Aqui fala uma, mas são duas, tá? Pilhas AA. Uma para o mouse e outra para o teclado, beleza? Então vamos lá testar ele. Bem, pessoal, vamos lá fazer a instalação dele no PC. Esse dispositivo aqui é, geralmente, plug and play. Ele vem com aquele conectorzinho, né? Que é o... Seria o receptor de sinal dele. Eu vou colocar aqui na USB frontal mesmo. Bora ver se ele já vai funcionar como se fosse um teclado e mouse comum. E já está funcionando. Apertei aqui a tecla Windows, né? E ele já está funcionando. Deixa eu sentar aqui. Bora fazer um teste. Um teste nele aqui. O mouse para ligar você tem que apertar... Olha o cabelo meu cair. O mouse dele para ligar, pessoal... O mouse dele para ligar você tem que clicar, tá? Então eu vou crescer o texto aqui bastante. Fazer um teste. Vindos. Pera aí, pera aí. Está difícil, né? Para digitar, bem macio. O mouse também é bem preciso, tá? Eu acho que quem quer só usar na mesa, que nem eu estou usando aqui agora, tranquilo, tá? Consegue usar de boas. Dá para você navegar bem pela internet. Vou abrir um jogo aqui, porque teste em jogos geralmente é muito mais difícil para o teclado e para o mouse. Mas esse teclado e mouse aqui eu uso no meu PC secundário, beleza? Então vamos abrir um jogo aqui qualquer. Pessoal, então testando aqui no Far Cry 5. Como eu falei para vocês, olha a velocidade da mira, né? Acaba ficando... Assim, é como se o jogo ficasse pesado, né? A mira ficasse pesada. Dá para jogar? Dá, tranquilo, né? Lembrando que o teclado é muito junto às teclas e o mouse é para a pegada clown, né? Então se você não tem essa pegada ou não gosta do teclado muito compacto, com as teclas muito juntas, com certeza eu não te recomendaria. Tirando isso, o clique dele, olha, também para jogar. Pesado, né? Eu já uso esse mouse e esse teclado, na verdade, há meses, tá? Só que eu não uso ele para jogar. Eu uso ele só para acessar a internet e tal. Mas, né? Quem quiser jogar, lógico, pode jogar também. Eu recomendo? Não. Mas funciona. Né? Lag, assim, não tem nenhum, olha. Como eu falei para vocês, tem alguns meses, né? Que eu uso esse teclado e esse mouse. Deixa eu atirar, né? Ah, esses caras são meus amigos. Tem alguns meses que eu uso esse teclado e esse mouse. E até agora a pilha não acabou, né? Mas eu comprei pilhas alcalinas para ele. Bora testar na TV para ver como é que fica. Bem, olha só. Eu vou deixar o jogo pausado aqui. Vou tirar o conectorzinho dele aqui do computador, né? E vou colocar no USB da TV. Vou colocar em qualquer uma. Para quem quer saber, essa TV aqui é a Samsung MU6100. Então, bora ver, ó. A tecla Windows na TV, ó. Abre o menu principal da TV. E o mouse, pelo menos aqui, ó. Não funciona a mouse nessa TV, nesse modelo da Samsung MU6100. Talvez em alguns aplicativos o mouse funcione. Por exemplo, vou abrir o Netflix. Deixa eu ver se funciona. Não, até agora não. Mouse. Cadê mouse? Não tem mouse, pessoal. O teclado está funcionando bem. Mas o mouse... Bora ver no navegador da internet. Ó, vou sair aqui do Netflix, na TV. Então, é o primeiro teste, né? Em TVs. Isso aqui é interessante para você que tem uma TV dessa. Ou tem uma TV. Ó, o mouse funciona no navegador de internet. E quer usar um teclado e mouse, ó. Eu cliquei lá para digitar o site. E ele apareceu no teclado aqui, que eu poderia, provavelmente, controlar assim. Ou, deixa eu ver se ele funciona em digitar. Ó, aceita, ó. Ó lá, ó. Procurar o nosso canal. O mouse gigante, né? A seta. Vocês perceberam que não é todo o aplicativo que o mouse funciona. Mas nos que ele funciona... Ele funciona bem, tá? Deixa eu ver. Ó, o ESC sai mesmo dos menus. Então, até aqui, perfeito, tá? Funciona bem. Se você tiver uma televisão dessa aqui, dá para você usar ela como um PC na sua casa aí, né? Para... Vamos usar como se fosse um PC. Por exemplo, um PC na sala. Então, interessante. Ó, sai da internet, sim. Agora vem outros aplicativos, só para testar mais um aqui. Vamos ver no aplicativo do YouTube se o mouse funciona. De novo, o mouse não funcionou nessa aqui. Só o teclado. Então, no YouTube, né? Também não funcionou o mouse. Funciona o mouse e o teclado. Mas, apenas em alguns aplicativos. Bem, pessoal. Vamos testar aqui o teclado e o mouse. Ó, de cara. O mouse já funciona. Essa aqui é a LG, o J6585. Ó lá, ó. Nessa aqui, o teclado e o mouse funciona perfeito. Vamos ver aqui nos aplicativos, por exemplo, o YouTube. Ó aí, ó. Aqui sim, ó. O teclado e o mouse funciona como se fosse um teclado e mouse num PC mesmo, nessa TV. Então, ó. Nas TVs, provavelmente nas TVs da LG, você vai conseguir, né, ó. Usar como se fosse um teclado e mouse normal. Cadê, ó? É claro, tem as limitações, né, de uma TV, ó. Mas, você consegue fazer tudo que você faria no PC. Por exemplo, no YouTube do PC. E até com a Windows, né, que no PC abre o menu iniciar, na TV abre os aplicativos da própria TV. Ó aqui, ó. O navegador de internet, por exemplo. Abriu um site qualquer. Meu gato aqui, ó. Fazendo um sujeiro aqui na tela. Tentando, provavelmente, pegar alguma mosca. Olha aí, ó. Vamos ver algumas curiosidades sobre a Raya Elizabeth II. E... Funciona. Então, se você tem uma TV da LG e pretende comprar esse kit aqui, provavelmente vai ser a melhor TV que vai funcionar. Bem, pessoal, então vamos testar na TU8000. Também é da Samsung. Novamente, O mouse só funciona em alguns aplicativos. Não funciona na tela principal. Vou abrir, por exemplo, aqui um aplicativo qualquer. Disney Plus. Bora ver se o mouse funciona dentro do Disney Plus. Parece que funciona. aqui um bilotinho mexendo ali. Ó, dentro do Disney Plus o mouse funciona. Então assim, teclado e mouse funciona? Funciona, só que não funciona tudo e, ó, por exemplo, a roda do mouse, ó, não funciona no Disney Plus, então se você quiser baixar a tela, você tem que vir com o teclado, mas de resto, tranquilo, funciona. Provavelmente vai funcionar no Netflix, deixa eu ver aqui, será que funciona o mouse dessa vez no Netflix? Olha, ó, aqui o Netflix não funciona o mouse, nessa TV, o navegador de internet provavelmente vai funcionar igual na outra, o que é muito bom, né, pra quem precisa usar a TV, como um PC na sala. Olha lá, ó, vou fazer a mesma busca. Isso aqui é bom, esse navegador é bom pra quem usa o navegador da TV pra assistir, né, filmes em sites que não tem o aplicativo, por exemplo. Por exemplo, sei lá, a Cos TV, que é tipo o YouTube, o navegador contente. Funciona, olha aí, ó. Faz lá de novo, ó, a roda do mouse, tá, funciona assim, aqui tá abrindo. Bem, então, já tem o 8000 e também funciona. Bem, pessoal, último teste na TV dá sempre. Só pra falar pra vocês que essa TV aqui geralmente nunca aceita nada, né. Então vai ser um milagre se funcionar aqui. E não funciona. Ela tem um smartzinho de leve, mas a gente usa essa TV basicamente como monitor e simplesmente não funciona nada. parece que o atalho aqui de teclado foi pro YouTube sozinho. Então, pera aí. Bora ver. Ah, é maluca essa TV, ó. Vou aqui, ó. Ela deixa controlar algumas coisas. Cada tecla parece que vai pra um aplicativo diferente, ó. Deixa eu ver o Y de YouTube se é isso. Não. Home. Ele fica louco, ó. Fica abrindo tudo na doida. Por exemplo, vamos lá, ó. Aí quando abre, dá pra você usar as teclas aqui, os direcionais, né. E o Enter, pra mexer nela. O mouse, pelo visto, não funciona de forma alguma. Deixa eu ver aqui. É. Funciona de forma muito limitada. Por exemplo, deixa eu ver se dá, ó. Agora foi, ó. Dá pra você usar pra fazer pequenas buscas, né. Mas, assim, pelo menos pra essa TV aqui eu não recomendaria, né. Ó lá, ó. Vou apertar Enter, ele vai. Mas, sinceramente, eu não entendi como é que vão pro Netflix, por exemplo. Faço outras coisas. Aqui, ó. Aí, nesse teclado aqui que tem as teclas pra aumentar volume, reduzir, pular faixa, mudo. Aí parece que isso funciona. Mas, assim, muito, muito ruim de usar, né, velho. Enfim. Não te recomendo esse teclado e esse mouse pra essa TV. Que é da SEMP. Essa aqui é a... S3600, eu acho. Até agora eu não descobri como é que eu abro os aplicativos. Parece que cada número aqui é um aplicativo dela. Ó lá, ó. Cada número é um aplicativo mesmo. Ou Page Down, Page Up é um aplicativo. Ó, Page Up é o Netflix. O End, deixa eu ver. É a tela de aplicativos. Enfim, vocês já viram aí que é uma loucura, né. Ó, Page Up. Delet, o que é Delet? Não sei, tá vendo? É tudo doido. Enfim, pessoal. Esse aí foi o vídeo. Espero que tenha sido útil pra vocês. Pra Samsung LG, de boa. Pra usar no PC, de boa. É um teclado confortável de usar, de digitar. E o mouse. É um mouse pra pegada clown, tá? Se você gostou, dá seu like. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E a gente se vê no próximo Releitura. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Vou tentar aprender a mexer nessa TV aqui, quem sabe. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!